A ideia é, todo vídeo que eu postar, gerar um chat pra mim tá conversando com a galera. Aí fica dando mention no celular e pá, eu fico conversando com a galera sobre aquele vídeo. Já que eu posto vídeo todo dia, entendeu? Aham, pode crer. Muito louco mesmo. Eu não entendi não. Explica de novo, Ratão. Eu também não, mas pode crer mesmo assim, é nóis. Puta que pariu, vocês tão tudo noiadão mesmo. Entendi nada. Galera, eu já peguei o número, pode parar de espalmar o número aí, pelo amor de Deus. Ah, de falar, tem que renovar meu passaporte, mano. Porra, então não vai me explicar mesmo? Não, é uma rede social, nego. Nova. Viu, é uma rede social, Patif. Pronto. Não, é só isso. É tipo o Facebook, é isso? Pulse inscrito, não. É uma parada que é muito maneiro pra conversar com os inscritos. É que o Orkut voltou. Ah, é tipo Orkut, é isso? Cada post seu gera um chatinho, onde a galera fica conversando como se fosse um grupo de WhatsApp. Eu posso criar um post, tipo, eu odeio acordar cedo? A galera te acorda cedo. A galera te acorda cedo, se você criar um, não, então eu não quero, porra. Não, mas só se você quiser, né? Inserção em 10 segundos. Não entendi ainda, Ratão. O Doc tá no último andar. Eu desisto, Ratão. Eu desisto. Faz a conta lá e me segue, não é que explica. Aí, Ratão, você fala que eu que vi supletivo, Ratão. Você tá sendo pago aí, tá sendo pago aí pra fazer propaganda dos bagulhos ou não? Pois, Norfão, que bendensagem é essa, mano? Foi pescadinha, hein? Morrendo pra Free Weekend aí, velho. Tá sabendo nada, o Rainbow Six tá de graça, né? Até domingo. Esse final de semana, é, porra, é a internet justa. Vamos baixar a porra toda, imagina. Todo mundo fica deletando e baixando o Rainbow Six. Tá na direita aí, tá na direita, Ratão. Ratão vai morrer, certezo. Ratão, eu tenho uma mira nessa arma, Ratão. Eu tô, eu tô, eu tô com mira de bunda. Essa mira é muito ruim. Eu escolhi o Tati, porque eu morro. Tem cara embaixo do outro. Porra. Porra, na moral mesmo, time. Esses são os pro players aí, mano. Porra, Ratão, nem percebido. Eu tô acostumado a pegar o martelão, ele é tão meu, que eu começo o bagulho e ele já limpa a minha mão. Ah, cara, ele é foda. É foda. Três, eu escolho a marca, eu não sei necessidade aí. Os caras são patinados. Porra, Ratão, para de se escutar no Twitter, rapaz, porra, estão ligando lá. Calma, Pati, calma, Pati, vamos com calma, vamos com calma. Eu tô indo, tô tentando pescar o máximo possível de fora aqui, senão vai dar merda isso aqui. Nossa. Nossa, nossa. Deleia pra tirar, esse deleia pra tirar, viado. Sai, amigo do Hulk. Nossa. Cavalho de fal... Ô, Cavalho. Oi. Primeira do dia, eu tô com a mira muito batata, viado. Que o Overwatch tá de graça pra essa semana. Não, é highlight, não é highlight, só mais três. Cadê? Vou dar uma olhada pra isso aqui agora. Às vezes, é, Manoel, dá uma avisada que show, porra. Valeu, deixa eu dar uma olhada aqui na Beira Net. Tá de graça, vou. Ô, Ratão. Uma galera ganhou ontem o Overwatch. Ratão. Oi. Segunda-feira vai ser o bate e volta mesmo? Eu vou, Mano. Vou lá e volto, você não falou nada. Boa, Ratão. Ih, rapaz, vi que você pronunciou aqui, hein? Ih, cara. O que ela disse? Ela falou que somente os planos que foram contratados a partir do dia 1º de abril, que vão sofrer esse uso aí, quem que contratou antes não vai sofrer, não. Só que isso aí é mó o golpezinho e meia tigela, porque na real... Aí, aí vai acabar teu contrato, vai pra inovar? Não, teu contrato é novo, vai ter que entrar nesse novo bagulho. Aí você vai, se muda, quer utilizar a parada, não, é certo, Mano, não pode... Que câmera é essa que tá me avistando, cacete? Porque se tiver... Não pode ter pra ninguém, não pode ter pra ninguém. Pode ter pra ninguém. Se tiver, fodeu. Imagina, você muda pra um lugar que não tem internet, que você já usa, tem que pedir outra operadora. Não, os caras têm melhorar a infraestrutura deles, esses caras... Não, e outra, aí você vai lá e de repente eles abaixam o preço de todos os novos planos, e você fica pagando a mais lá, é mó furado, esses caras são mentirosos pra caralho. Aí, Cavaco, apareceu o bagulho de instalar aqui o amorti, Mano. Vamos instalar o amorti aí, tio. Eu asquei pra nós. Ah, não dá, Mano, eu tô muito batata. Ô, Cavaco, a família aí tá falando, né? Não, eu amo cachorro, Mano, eu me avisei com o cachorro agora. Nossa, a patide deu muito chato, cara. Ó, na direita, tá vindo no corredor da direita aí. Tá puxando, tá puxando. Não funciona não, esse tá longe, esse tá longe. A direita tá vindo. É, sobre a tira. O cara passou ali, ó. Joga um drone, joga um drone aqui. Acabou meu drone. Vê se a câmera aí não tá te pegando. Fodeu. Ele quebrou a câmera já. 20 segundos. Acho que tá na escada. Ou tá na direita ou tá na escada. Ele tá lá em cima, ele tá lá em cima descendo a escada. 10 segundos. Não tem como ganhar, não, pô. Eu juro que eu tô tentando. Tem sim, tem sim, tem sim, tem sim. Ai, ai. Ai, caralho. Ele tá deitado, eu não vi não. Tá deitado dentro, debaixo do escudo ali, né? É, é. Isso aí. É, gente. Desculpa, eu juro que eu tentei, viu, queridos? Ô, Ratão, eu tô junto. Eu vou treinar, eu vou treinar. Ratão, com esse plano aí, agora você liga pra qualquer lugar, essa parada aí, mano? Pica, meu. Pica o plano. Então, ó, tem um pessoal aqui de Portugal pra querer que tu ligue pra lá, mano. Não. Calma, né? Calma. Calma. Vamos, né? É complicado. Vamos baixar a bola aí. Baixa a bola pro game, vamos? Vamos embora? Quantas facas tem no teu inventário, ô, Toddy? Mas eu fui trabalhar, né? Pô, Toddy, vende essas duas facas aí que você vai pra E3 com nós, já. Porra. Não, vem essas duas facas que você compra um apartamento pra morar com o rato, mano. Porra, né? Eu tô chamando o cara pra ti fazer uma parada comigo. O cara fica comprando faca de TS. Não, quase que eu tô indo, Ratão. Chama aí o que eu vou. 5 mil dólares? Porra, eu compro. Eu aposto e ganho. Eu, aí, algumas eu vendo aí. A lei da aposta é que você nunca ganha mais do que a banca, Toddy. Então, se você ganhou essas facas aí de 2 mil dólares cada uma, você gastou no mínimo 5 mil dólares em cada uma. Não, na verdade, eu só gastei 100 reais até hoje com isso aí, ô. Ah, Toddy, eu não menti, Toddy. Ah, seu cu, Toddy. Tá mentindo, Toddy. Tá mentindo. Ô, pra te falar, tô morrendo de vontade de brincar com a roletinha lá, mano. Sério, aquela lá eu gostei muito, mas eu queria uma que valesse mais coisa. Mas é foda, você já viu a moto que o Toddy comprou? Alvo localizado. Não, o Toddy comprou a moto que você vende 3 Butterfly, mano. Ai, na moral. Vende 3 Butterfly, você pega aquela lá. Vem pra gente, vou te mostrar a roleta, Chief. Mostra, mostra, vai, Snifx. Vamo lá, Snifx. Isso é, meu pra gente. Ai, meu Deus. Volta, 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 volta o Darvix, volta o Darvix. O último tá aqui, o último tá aqui comigo. Tava aqui na escada, onde eu pinguei aqui. Caralho, eu dei um headshot no maluco ali que ele não morreu agora por muita mentira. Ô, Driss, quer uma faca, Dill? Eu quero uma faca, Toddy. Tô sorteando lá no meu Twitter. Me dá lá uma faca. Ah, vai tomar no seu cu, Toddy. E a nossa amizade, como que fica? Dá uma faca aí, Toddy. Vai me começar a vida. Tá lá em cima, tá lá em cima, Terá. Vou te dar uma tramontina. Tá lá no meu apartamento. Patife, tá maluco, porra? Relaxa, rapidão. Ih, eu tô até vendo. Pro player aqui, rapaz. Onde ele tá, onde ele tá, onde ele tá? Porra, Driss, jura? Olha as montagens do estéreo. Não vai não, Patife, não vai não, ele tá mirado aí, não vai não. Já vi, vei. Uma melhor que a outra, mano. Eu tô dando uns RT-show aqui. Eu recebi muita montagem de estéreo, eu não tava entendendo nada. Agora vocês explicaram que eu entendi. Olha, olha a sniper, olha a sniper da Frost aí, olha isso, olha só a montagem padrão Os moleque é lixo, os moleque é lixo, o ratão não Aí o Tess, vamos jogar em silêncio pelo jeito Não, é só o Drizzy, só o Drizzy, tão pacotando ele E aí, o Drizzy fica aí lambendo as balas da operadora dele que não tá colocando limite de bala Olha aí, não dá pra entender nada, é o DJ Drizzy É Drizzy, ó, ah não tem limite de banda Limite de banda larga, não tem na minha aqui ó, se fudeu, vítima Não sabia que a gente tava jogando com o robôzinho do Star Wars 10 segundos Olha isso, olha isso, olha isso Para, Drizzy, da agonia O Drizzy tá doente Parece que ele tá com ventilador na frente da bola Ah, mano, que sem mãe Até o microfone do rato é melhor Vambora, vambora, vambora Até o microfone do rato estourado Com ele gritando é melhor do que isso Mentira, ó, tá rato, não se empolga não Porra Bora, Drizzy, entra, entra Não, mora Não, mora Morreu, ele cai Morreu, Drizzy Eu consegui fazer a ativação Que isso, mano Tão tentando te pacotar, mas não tão conseguindo Obrigado, Staff Obrigado, Staff Nossa, nem te vi ali, velho Porra Eu fui matar o inimigo Eu tava gladiando ali Fogo Dando beatdown nele E tu me mata Porra A Frost tava dentro 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 Até agora não sei de onde eu deveria tirar aqui Que base? É, volta Volta só bem em cima aí dessas caixas Agora Daí você consegue ver a bomba Hum, GG, queridos Ae, Snife, que carregou, garoto Aqui, ó, o headshot daquele Snifex, ó Tá bom aí, ratão Uh, bom Eu carreguei uma, Snifex na outra e Yona na outra Foi isso? Não sei ou não, Snifex carregou duas Eu não fiz nada E Yona só batatou só Que isso? Ah, a gente perdeu uma, né? Putz Tinha certeza que a gente tinha ganhado Nossa Senhora A gente vai falar Porra samba A voz do Drizz ainda, é 2D2 ainda É 2D2, pode crer Cara, tô tentando me botar Mas não me segue Ele caiu em um frame Olha isso Que coisa horrorosa O pior é que é só o Terz Cara, tô empacotando só o Terz Mano, essa internet de bosta, hein Cala a boca aí, ô Internet de bosta, culpa da internet, concordo O casaquinho Tudo mundo procura Estamos Drizzy Solta o ca...? O casaquinho Mas a vocês também ouviram de boa no jogo? Sim Eee Os caras tão empacotando, mas tô só magando o Terz Mas eu não sei lá que lista, né? �� Oh, essa camuflagem nova do de ouro nova aqui ficou muito sensacional, né, velho? Ah, como é que é? Topazio? Acho que é Topazio, mano. Nossa, eu sei que, meu Deus, tô de pipi duro pra essa camuflagem. Ah, os moleque é lixo. Ele já tá em cima do prédio lá, mano. Ele já tá em cima do prédio lá, mano, do outro prédio. Do outro prédio. Ele tá de rapé aqui, não dá pra ver ele não, tô na rede glitch. Ih, só me varando, safado. Ele tá em cima do outro prédio? Ele tá em cima do prédio lá do outro lado. Lá do outro lado. Eu tô vendo a câmera pra ti, não tem ninguém não. Aonde, aonde? Tá tomando com esse jogo, velho. É escudão, velho. Tá em teu lado pra ti, velho. Ah, parece que vai sair na porta. Passando bem na porta. Tá foda aqui, tá foda aqui só assim aqui. Ah, deitei a mina lá em cima, ó. Boa ratão, boa ratão. Ó, tem um cara aí na portinha aí, ó. Eu vou tentar voltar. Posso sair aqui pra tentar te salvar não, né? Não, não, não. Na porta de madeira do teu lado aí tem um cara, ó. Correu lá pra pegar pra ti. Carrega, carrega, queridos. Ele correu, ele passou. Eu morri, ele voltou, ele voltou. Ele vai passar na pontinha de novo pra voltar. Um agente inimigo vivo. Tá comigo. Humble 6. Sai que é a sua. Tá fechado. Porra, tá. Nossa, porra, caralho. Carregou, caralho. Carregou, carregou. Carregou, carregou. Carregou, carregou. Tô orgulhoso de vocês. Nossa, olha ele. Só não do Drizzy. Do Drizzy eu tô com vergonha, mas de vocês eu tô orgulhoso. Foi bonito, foi bonito. Fiquei no 0 barra 0. Olha só que tô jogando Pinharin agora. AI, morreu pra Tartaruga Ninja. Toninho mesmo, Pinharin.